Eu não sei se é coisa da minha cabeça, eu já quero tua opinião desde agora aqui nos comentários, pra gente trocar essa ideia. Mas eu tenho comentado com pessoas próximas e também nas minhas redes sociais, pra quem não sabe, eu sou muito ativo, principalmente no Twitter, onde falo muito com os colorados. Mas eu tenho notado um clima muito diferente, desde a primeira partida contra o River Plate pela Copa Libertadores da América. Que vem, o Internacional vinha de um ano, e vem de um ano, na verdade, muito difícil, com muitos fracassos, com muitas coisas complicadas, eliminações pra Caxias, pra América Mineira, enfim. A gente não tem que ficar relembrando tudo isso, mas o fato é, o torcedor colorado vinha muito desconfiado. O torcedor colorado vinha muito chateado e vinha muito machucado. E digo mais, sem perspectiva nenhuma, afinal, o Inter estava há sete meses sem jogar bem, sem fazer boas partidas. Mas eu noto, e eu quero saber, repito, a tua opinião também, se é coisa da minha cabeça, mas que o clima mudou completamente. E eu digo que o clima mudou no quê? Porque eu estou vendo o torcedor colorado extremamente confiante, e principalmente em uma sintonia com o time, com os jogadores, com o elenco, enfim, com a instituição, como há muitos anos eu não via. Eu tenho 33 anos de idade, faço 34 agora em dezembro, a barba branca, o cabelo branco estão entregando, eu sei disso. Mas, pouquíssimas vezes eu lembro de ter visto tanta sintonia como eu tenho visto nas últimas semanas, no último mês, enfim, desde o primeiro confronto contra o River Plate. Parece, pelo menos na minha opinião, na minha perspectiva, que o torcedor realmente está fechado com o time, completamente confiante no time. O torcedor está com uma expectativa muito grande de que coisas grandes devem vir, e de que o Internacional deixou de ser um azarão para ser um dos grandes candidatos ao título da maior competição do continente. É um clima muito diferenciado, é um clima de muita confiança. Eu estive no estádio Beira Rio, na partida contra o River Plate, a partida da volta, que definiu a classificação, e ao contrário de outros jogos decisivos que eu fui nos últimos anos, seja em final de gauchão, seja em final de Copa do Brasil, apesar que na Copa do Brasil também havia esse clima diferenciado. Mas eu não vi um torcedor receoso, afinal, o Inter estava pegando um grande River Plate, campeão argentino, com um elenco montado há muito tempo, e um elenco que vinha muito bem, como era aquele River, o Inter com uma desvantagem, precisando virar o jogo, e eu não vi um torcedor sequer amedrontado, ou preocupado, como a gente via em outros tempos. Todo torcedor que foi no estádio Beira Rio e estava por lá demonstrava confiança. Demonstrava confiança total que sim, o Inter iria reverter aquele resultado, e que não tinha outra maneira a não ser a classificação do Inter no final daquela noite, como ocorreu. Então, eu tenho notado, e eu vim conversar com vocês sobre isso, porque eu trago muitas informações por aqui, mas também gosto de trocar essa ideia com vocês por aqui, eu tenho notado essa sinergia muito forte, esta energia muito forte, entre o Internacional, o elenco, os jogadores, enfim, e a torcida. Olha, não sei se nós seremos campeões da Libertadores, afinal, tem outros times também muito qualificados. Mas, repito, pouquíssimas vezes eu vi esta sinergia. Pouquíssimas vezes eu senti essa confiança tão grande por parte da torcida do Internacional. Enfim, o clima mudou. Em tão pouco tempo, o clima mudou. E a maior prova disso é que o torcedor está fazendo sua parte. O Inter está próximo, como eu disse em alguns vídeos atrás, de chegar a 120 mil sócios. Uma marca histórica. O Inter, na partida contra o River Plate, lotou o estádio Beira-Rio e quebrou o recorde de público da história do novo estádio Beira-Rio. E agora, nós estamos na sexta-feira, a partida contra o Bolívar é na terça, já não tem mais ingressos de novo. E se espera, inclusive, um novo recorde de público. Porque o Inter teve quase lotação máxima contra o River. Sobraram pouquíssimos lugares. E agora se espera um público ainda maior. Ou seja, a torcida está fechadaça com o time. A torcida está extremamente confiante. E a gente não pode dizer somente porque o Inter tem uma vantagem contra o Bolívar. Porque já fez isso com uma desvantagem contra o River Plate. Então a coisa está muito bacana, gente. E eu estou aqui para te parabenizar, para me parabenizar, para parabenizar a torcida colorada. Que está abraçando, está pegando junto, está fazendo sua parte. E o Inter, com a sua torcida, com casa cheia, com o apoio do torcedor empurrando o tempo todo, é muito forte. Este medo que os adversários tinham no estádio Meira Rio se perdeu nos últimos anos um pouco com uma série de fracassos do Internacional. Mas parece que isso está voltando. E ontem, inclusive, eu trouxe para vocês um vídeo da imprensa estrangeira. Falando do Internacional, exaltando o Internacional, estão impressionados com o que o Inter está fazendo. E com o que a torcida do Internacional está fazendo. Então é muito bonito, gente. Eu confesso que, antes de jornalista, eu sou colorado. É o sentimento que o meu pai passou para mim. E é complicado não me emocionar aqui falando com vocês, porque eu não tenho meu pai já há alguns anos, mas esse coloradismo ficou muito forte. E eu fico muito tocado e muito feliz vendo esta sintonia, vendo esta junção do torcedor com o time. Repito, não sei se nós seremos campeões, mas está lindo demais ver tudo isso. E o Inter é muito forte. O Inter é muito gigante. E a torcida também. A gente apanhou muito nos últimos anos. A gente sofreu muito nos últimos anos, devido à incompetência de muita gente. Dirigentes, jogadores. Acredito que, realmente, coisas boas estão por vir. Coisas boas estão guardadas para nós. Que seja nesse ano. Mas, enfim, deixando um pouco a Libertadores de lado, se é que isso é possível, o Inter tem que jogar contra o Flamengo nesse final de semana, no Rio de Janeiro, fora de casa. E sim, muitos colorados estão preocupados com uma possível entrada em uma zona de rebaixamento, com o fato do Inter se complicar no campeonato e tudo mais. E eu venho falando sobre isso aqui no canal. Acho que a chance é zero de o Inter se complicar gravemente nesse campeonato brasileiro. Mas o próprio técnico Eduardo Cudê disse, saiu isso nos bastidores que o Inter divulgou, após a partida contra o Bolívar, que o Inter precisava voltar a pontuar no campeonato brasileiro. Mas é óbvio que o Internacional vai com o time reserva contra o Flamengo, devido à decisão contra o Bolívar. E o técnico Eduardo Cudê acabou ajustando o time para essa partida no treino dessa sexta-feira. Então o Inter deve ir a campo com a seguinte escalação. Kehler no gol, porque Roche está suspenso, não pode jogar. Então o Kehler volta ao gol do Internacional depois de três meses sem atuar. Hugo Malo, Igor Gomes, Nico Hernandes e Depena na lateral novamente. Gabriel, Matheus Dias, Bruno Henrique e Maurício. E na frente, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Ou seja, uma equipe totalmente reserva contra o Flamengo. Esta é a tendência de time. Primeiro, repito, porque o Inter tem um confronto muito importante e não está nada vencido ainda. É bom o torcedor ter esta ciência, que o foco tem que ser total, que o torcedor tem que apoiar o time o tempo todo, assim como já vem apoiando. E também porque o time está desgastado. Os jogadores estão desgastados. Fizeram uma grande partida na terça-feira na altitude, saíram com a vitória, mas precisaram de tubos de oxigênio. Teve problema no voo, na volta. Os jogadores chegaram e já foram para a academia treinar. Então, enfim, os jogadores estão desgastados e o foco é na partida da terça-feira. Óbvio que o torcedor colorado quer vencer sempre. E quer vencer o Flamengo. Mas não tem. Não tem como cometer esta irresponsabilidade de colocar time titular, colocar força máxima, tendo uma partida decisiva na terça-feira no estádio Beira Rio. Este deve ser o time montado por Eduardo Cudê para enfrentar o Flamengo. E digo mais, não é um time ruim. Óbvio que o Flamengo é um time com grandes estrelas. Embora não venha jogando tão bem assim durante esse ano, principalmente com o Sampaoli. Mas é um time com grandes estrelas. É um time superior a este time que o Internacional está colocando em campo. Mas de verdade, essa escalação com alguns jogadores tão experientes, Luiz Adriano, Bruno Henrique, Hugo Malo, Gabriel, acho que pode incomodar o Flamengo. Acho que pode causar complicações para o Flamengo nesse final de semana. E novamente eu destaco, o Inter passando pelo Bolívar terá todo mês de setembro para ter força máxima no Campeonato Brasileiro. Então não se desespere. Vamos com calma. O foco é na terça-feira. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido novamente a comentar aqui embaixo. Tu também está sentindo essa energia diferente? Essa sinergia entre o time e a torcida? Comenta por aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações do sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!